Muito bem, sejam bem-vindos. Qual a diferença entre preceitos, juízos, estatutos, mandamentos, ordenanças? É uma rápida meditação e explicação do que eu descobri nos últimos tempos. Abramos a Bíblia em Salmo 119. Esse Salmo é o mais comprido da Bíblia e ali aparece tantas vezes, já é um capítulo comprido e aparece de maneira quase repetitiva, mas é linda, né? É uma declaração de amor para com... vou abrir num lugar aleatório, não preparei. Vamos pegar aqui, mais para o final, verso 137. Justo és, ó Senhor, e reto são os teus juízos. Ordenaste os teus testemunhos com retidão e com toda fidelidade. Já apareceu juízos, testemunhos. O meu zelo me consome, porque os meus inimigos se esquecem da tua palavra. A tua palavra é fiel a toda prova, por isso o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A palavra hebraica é para mandamento, de uma forma genérica, é mitzvah, que é geralmente traduzido como mandamento, às vezes com preceitos, tá? Mas olha só, mandamento é uma ordem, é uma coisa que se manda fazer. Agora, preceito, o que seria especificamente preceito? É a letra da lei, é o mandamento, especificação, né? O detalhe está em contraste com o espírito da lei. O que motiva, qual que é a ideia por trás da lei, seria o espírito da lei. Mas o preceito é a especificação, a letra da lei, o preceito. Juízos, nos últimos meses, há pouco mais de um ano, eu tenho me aprofundado em estatutos e juízos, porque geralmente aparecem juntinhos ali, estatutos e juízos. Juízos aparecem a partir de êxodo 21, que ali diz, estes são os juízos, e aí começa. Há 23, Levítico 18 e 20, e outros quando há uma ordem seguida por uma sentença para o transgressor. Quando há uma sentença para o transgressor, são os juízos. Olha só, isso agora eu vou provar. A mente do povo, cega e aviltada pela escravidão ao paganismo, não estava preparada para apreciar completamente os princípios de grande alcance dos dez preceitos de Deus. Então, dez preceitos. Então, os princípios englobados dentro dos preceitos. Aqui você entende ainda mais claro o que é preceito. Para que pudessem os deveres expressos no decálogo ser entendidos e impostos mais plenamente, deram-se preceitos adicionais, ilustrando os princípios dos dez mandamentos e dando-lhes a aplicação. Então, o preceito ilustra e dá a aplicação a um princípio. E quais são os princípios dos dez mandamentos? Jesus mesmo o disse. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, força e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Dessas duas dependem toda a lei profeta. Estas leis adicionais foram chamadas de juízos, tanto porque eram organizadas com sabedoria e equidade infinitas, como porque deveriam os magistrados julgar de acordo com elas. Então, os juízes, os magistrados, iriam usá-las. Seria o seu manual. Por isso, juízos. Deveriam os magistrados julgar de acordo com elas. Então, por dois motivos. Porque eram preceitos bem ajuizados, digamos assim, né? E também o manual para os juízes. Por isso, os juizos. Quando há uma sentença, você percebe lá. Quando começa em Êxodo 21, esses são os juízos. Aí você vai ver ali sentença, muitas delas de morte. Daniel, mas hoje em dia deve-se praticar essas questões de sentenciar a morte. Imagina! Queridos, o povo de Deus era literal lá naquela época. E hoje, o povo de Deus, quem é judeu, é o espiritual. Veja lá, Galatas 3. Então, a aplicação também, erradicar do povo de Deus, é exclusão. Ou se for, por exemplo, uma pena ou um castigo, ficar sete dias assim e tal, não sei o que de castigo, pode ser também na direção de uma disciplina eclesiástica, algum outro castigo, restituição. Mas, sim, devem ser executados, sim. Diferente dos dez mandamentos, foram transmitidas particularmente a Moisés, que as deveria comunicar ao povo. O povo mostraram deixar-se transviar tão facilmente, que ele, Deus, não deixaria em defesa nenhuma entrada para a tentação. Ordenou-se a Moisés escrever, conforme Deus lhe mandasse, juízos e leis que davam minuciosas instruções quanto ao que era requerido. Estas instruções, relativas ao dever do povo para com Deus, de uns para com os outros, e para com o estrangeiro, eram apenas os princípios dos dez mandamentos ampliados e dados de maneira específica, para que ninguém estivesse no caso de errar. Destinavam-se a resguardar a santidade dos dez preceitos gravados nas tábuas de pedras. Então, qual que é a diferença? Já vimos aqui, preceitos, juízos, mandamentos, ordenanças, ordenança, lei. Agora vamos ver estatutos. O que é estatuto? Hoje em dia, estatuto tem o significado de uma entidade, uma ONG, quando é fundada tem que ter um estatuto, mas lá, não. Toda lei adicional, não cerimonial, que não tem sentença. Porque aqui ela fala, ó, juízos, no slide penúltimo aqui, ó, juízos, não, perdão. Aqui, ó, no slide anterior diz, juízos e leis que davam minuciosas instruções quanto ao que era requerido. Então, você vai perceber, Ezequiel também, em 10, ele fala de juízos e estatutos. Sempre estão casados, como se fosse um casal, juízos e estatutos. O adicional que foi dado a Moisés ali, estão aqui juízos e leis, instruções adicionais do que era requerido. Então, vamos lá ver um texto aqui. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deveriam governar o dia a dia. Esses estatutos foram explicitamente dados para proteger os 10 mandamentos. Eles não são tipos ou sombras que passariam com a morte de Cristo. Eles deveriam ser obrigatórios sobre o homem em todas as eras, enquanto o tempo durar. Review and Herald, 1875. Não são tipos e sombras. Então, as coisas que são tipos ou sombras, por exemplo, a alveia que era morta, que representava Cristo que iria vir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eram sombras de coisas que prefiguravam. Já mandamentos para o dia a dia, que incluía, por exemplo, não se tatuar, sobre o homem não rapar a sua barba, agricultura. Eram tudo ordenanças que não eram tipos ou sombras de Jesus profético, mas eram para o dia a dia. Então, vou ler de novo. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deveriam governar o dia a dia. Esses estatutos foram explicitamente dados para proteger os dez mandamentos. Por exemplo, a questão de não fazer marcas, ou a questão da barba, que está em Levítico 19, é uma extensão do mandamento não ter outros deuses, porque são os pagãos que ficam fazendo isso, e se rapando, e costumes pagãos. Então, não terá os outros deuses. Esse é um dos dez mandamentos, para proteger os dez mandamentos. Eles não são tipos ou sombras que passariam com a morte de Cristo. Eles deveriam ser obrigatórios sobre o homem em todas as eras, enquanto o tempo durar. Não só para judeus. Mais um aqui, sobre estatutos, e depois você vai poder continuar se aprofundando nessa série de vídeos aqui que eu fiz sobre estatutos e juízes. Mas mais esse aqui. Seria uma agradável cena para Deus e os anjos, se seus professos seguidores, nesta geração, se unissem com Israel do passado, numa solene aliança, prometendo que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Seria uma agradável cena para Deus e os anjos, se seus professos seguidores, nesta geração, esse que tem em 1904, se unissem, como o Israel do passado, numa solene aliança, prometendo que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e seus estatutos. Comentando em Neemias que eles fizeram isso. E também Esdras, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras, Esdras, Sete, Dez, Sete, Número Sagrado e Dez também, né? Os dez mandamentos, é fácil lembrar, Esdras, Sete, Dez. Para você ver, cada palavra que sai da boca de Deus é importante, nós queremos guardar, a não ser que lá em Efésios 2, ou Colossenses 2, diga que são coisas que passaram, que são tipos, que prefiguravam, mas não é o caso aqui. E finalmente, chegamos aos testemunhos. O que é isso agora? Testemunhos. Também aparece bastante lá em Salmos 119, os teus testemunhos. A palavra hebraica, Eida, aqui entre parênteses como se pronuncia, né? Na lei só aparece em Deuteronômio. Então só aparece lá de Deuteronômio 4, 45 e em diante. Não aparece em Êxodo, Levítico, os números, só em Deuteronômio. Então, Deuteronômio é a repetição da lei. E testemunhava, para ver se eles querem mesmo ou não. Ó, é testemunha. Testemunhava contra ou a favor do povo. Leia lá Gênesis 21, verso 30 e Gênesis 31, verso 52. Repetição da lei, renovação do conceito antes de passar ao Jordão. Então, repetiu-se toda a lei. Então, os seus testemunhos. No novo recurso do app da Bíblia White agora, vocês podem, ó, aparece em cada versículo aqui ao lado, esse rolinho que você pode clicar e ver qual é a palavra original em hebraico e ver aonde mais na Bíblia aparece essa mesma palavra no texto masturético, né? E no Novo Testamento é no texto de Receptos. Aonde que aparece em outro momento? Aí é muito especial, porque é uma concordância na língua original. É uma concordância. Aonde todas as menções, né? E você pode pesquisar aqui também sobre palavras parentes. Enfim, é muito... Uma benção a esse recurso novo agora, tá bom? Então, olha só. Sucederá, porém, que se de qualquer maneira te esqueceres do Senhor teu Deus, e se seguires após outros deuses e os servires, e te encurvares perante eles, testifico hoje contra ti que certamente perecerás. Os testemunhos, portanto, e Deus testifica de que bênçãos da obediência ou maldições da transgressão. Testemunhos. E será que quando lhe sobrevierem muitos mares e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha. Então, não só Deus é uma testemunha, mas também o próprio cântico de Moisés, no finalzinho lá de Deuteronômio, que é uma testemunha, olha. Está testemunhando. Vocês aceitaram e agora estou vendo que não estão e tal os testemunhos de Deus. Essa linguagem não aparece em outro livro do Pentateuco ali da Torá. Amém? Então, aqui está a diferença entre preceitos, juízos, mandamentos, ordenança, lei, estatutos e testemunhos. A lei do Senhor é perfeita. E quanto mais nós meditamos, quanto mais olhamos para dentro desse poço, a nossa visão espiritual vai se adaptando. No caso do poço, a nossa pupila vai se dilatando. E no começo eu só enxergava preto. Mas depois eu vou vendo, agora estou enxergando alguma coisa. Olha, é fundo. Aí depois de um tempo a pupila se dilata mais ainda, agora estou vendo mais claramente. Olha, não tem fim. Então, ao nós contemplarmos, como no Salmo número 1 diz, medita na sua lei de dia e de noite, ao meditarmos, nossa visão vai se expandir e ver cada vez mais a perfeição. Como a lei de Deus é perfeita, organizada, o raciocínio por trás da lei de Deus. Não são arbitrárias, não são exageradas, mas são muito bem pensadas, provenientes da mente do infinito. Amém? Que você e eu façamos a lei de Deus, a nossa meditação de dia e de noite. E Jesus também usou lá em João 10 a expressão lei de uma forma mais ampla, porque ele citou um salmo logo em seguida. Não diz a vossa lei, sois deuses. Isso aí do Salmo. Então, lei, no sentido mais amplo, também inclui o resto da palavra de Deus, que nos serve de lei. Ensina-me, ó Jeová, nos caminhos dos Teus estatutos, Então, o guardarei até o fim. Dá-me entendimento, então cumprirei a Tua lei. E de todo o coração a observarei. E de todo o coração a observarei. E de todo o coração a observar. E de todo o coração a observar. E de todo o coração a observar. Obrigado.